E aí galera, já estão preparados para aproveitar o fim de semana na cidade? O Fica a Dica traz opções para todos os gostos. Então fiquem atentos que o programa começa agora. No documentário Abrindo o Armário, entrevistas com homens gays e mulheres transexuais para conhecer a experiência de ser um LGBT nos dias atuais e no período da ditadura militar. O documentário está em cartaz no Cine Lume até a próxima quarta-feira, sessões às 19h40. Onde é o lugar que nos cabe? O filme O Senhor dos Anéis, em animação de 1978, com alta definição e legendado, será exibido no Cine Praia Grande até a próxima quarta-feira, às 15h30. Ingresso promocional no valor de R$ 6,00. A ponta da espada quase chegou. No último dia da Mostra Sesc de Hip Hop, tem intervenção do grupo Flash Mob Street Master, DJ Astro e Johnny J, Batalhas de MCs e Batalhas de All Style. A programação é nesta sexta, a partir das 17h50, na Praça Nauro Machado. A participação é livre. O segundo encontro maranhense de musicoterapia traz o tema Reflexões e Práticas Musicoterapêuticas no Maranhão. Os musicoterapeutas irão expor suas vivências e práticas na área. O encontro acontece neste sábado, a partir das 9h, na Escola de Música do Maranhão. Ingressos custam R$ 20,00 para estudantes e R$ 40,00 para profissionais no site em musicoterapia.wixsite.com. Ainda em homenagem aos 406 anos da cidade, a exposição coletiva Nossa São Luís vai reunir mais de 20 telas de artistas maranhenses que ressaltam a beleza da capital. A exposição fica em cartaz até o dia 30 de setembro, na Livraria Espaço Cultural Amei, no São Luís Shopping. A entrada é gratuita. A edição do Science Pub de setembro traz um bate-papo sobre a relação entre políticas públicas e a academia e seus reflexos para a sociedade, ministrado pelo professor Eric. O Science Pub acontece neste sábado, às 17h30, no Cidade Velha Pub. A participação é gratuita. Os comediantes Pepeto Carneiro, Tio Gil, Max Paviani, Thiago Riode e Vitor Lima se revezam no espetáculo de stand-up Comédia da Ilha, contando suas observações do cotidiano de forma bem divertida. A apresentação é neste domingo, às 18h, no Teatro Bumba Cultura, no Shopping da Ilha. Ingressos custam R$ 10,00 no site simpla.com. O programa de hoje está chegando ao fim, mas antes eu quero mandar um grande beijo ao Zico, a Bela, a Sara e a Clara, lá da Vila Riode. A todos um ótimo fim de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho